Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao nosso programa Minuto Família deste dia O tema hoje do nosso encontro é O respeito aos pais ilumina todo o ambiente familiar Família é lugar então de respeito A paternidade e a maternidade são uma bênção Tanto para os pais como para os filhos Cabe a estes, então, descobrir a importância E o lugar que o pai e a mãe ocupam em suas vidas Nos corações dos filhos não pode faltar gratidão para com os seus pais Por tudo que os pais fazem pelos filhos Por mais que estes tenham apresentado limitações E falhas Mesmo errando, mesmo com as falhas, com as limitações Deve ter, de certa forma, gratidão pelos pais Porque, de certa forma, os pais também educaram os filhos Ninguém é perfeito, é verdade Mas, independentemente disso, pai é sempre pai e mãe é sempre mãe Ao respeitar os pais, os filhos contribuem para o crescimento e o amadurecimento da família Os filhos devem não apenas respeitar Mas, auxiliar a missão de seus pais Colaborar com os pais em sua missão Isso é muito importante, viu, filhos? Não deixem que os seus pais sofram sozinhos Não deixem que os seus pais assumam a missão sozinhos Colaborem Às vezes nós damos muito trabalho aos nossos pais E que eles, de certa forma, acabam ficando estressados, ficando chateados, tristes E não colaboramos O simples fato da gente seguir uma vida reta Um caminho certo, um caminho de Deus Uma postura correta Isso já alegra o coração dos nossos pais Agora, quando a gente se extravia os caminhos Quantos pais hoje choram porque os filhos se extraviaram do caminho, não é verdade? Colaborem com os seus pais também Valorizem os seus pais Nesta terra, mãe e pai, a gente vai ter uma vez só Então é preciso valorizar o máximo que a gente puder Vivendo sempre em comunhão com eles O quarto mandamento pede que honremos nossos pais, né? Honrar pai e mãe Consciente de que deles recebemos a vida Dom único e irrepetível Pelos nossos pais que nós estamos aqui Na verdade, que nós nascemos, que nós recebemos a vida E por isso nós devemos valorizar Cumprindo o mandamento de Deus Honrar pai e mãe E honrar significa amar Respeitar Valorizar Fazer comunhão Isso é honrar pai e mãe Que possamos juntos responder nesse dia Uma perguntinha no nosso coração e na nossa família Quais foram as maiores alegrias Que os filhos lhe deram até hoje? Pai e mãe, responde aí Nos nossos comentários Pelo Facebook, pelo Youtube Se você quiser Participe do nosso programa Quais foram as maiores alegrias Que os seus filhos deram para vocês até hoje? Pode responder Reflita isso na sua casa, na sua família Reze isso E se quiser participar do nosso programa Responde nos nossos comentários Que Deus te abençoe Te guarde e te proteja Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto